Vice-Ministro do Interior António Armindo, a tua informação foi em um encontro regular com o Primeiro-Ministro e o Palácio Governo. Sexta semana, o governante tem competência de qualia com a exoneração do Comandante Israel Peneitelli, com o Ministro do Interior, com o Primeiro-Ministro. Eu não tenho a medida que eu coloquei, mas eu coloquei também as competências de União, não é competência do Ministro do Interior, além do Ministro do Interior, não é o Primeiro-Ministro. Não é a competência de que eu coloquei a sua obra e eu ajudo para o serviço dele. Depois, quando eu vou para o Truma, eu vou ser o Primeiro-Ministro e o Ministro do Interior. Com a informação, eu coloquei também e eu vou ser o Ministro do Interior. Antes de ser o Governo da Urma Tangrua, que não é o Ministro do Interior, mas receita a especulação na bespalha e a público que atacou o Governo se a exonera, atual com o Comandante Israel Peneitelli, Comissário Faustino da Costa. Cidália Fátima, Ferdes Soares, de Imen.